E você gosta de seus cachinhos? Gosto, mas eu preferia que nascesse, nascia com cabelo liso. Podia ser igual, as pessoas, a cor da pessoa podia estar na boneca, o olho, a boca, o cabelo, o corpo todo da boneca, né, podia ser o da gente. Legenda por Sônia Ruberti